E hoje você está pronto para fazer o seu primeiro carro? Sim! Calma aí, vamos ali na loja de carros, eu vou arrumar aqui algumas coisinhas Eu vou tirar o volume A música eu vou deixar em off Eu vou arrumar minha cama Minha câmera Fala pra você aqui quem fala, o Kids Gamers Eu estou aqui para gravar mais vídeos para vocês de Minecraft E eu estou aqui com o Filky Olá pessoal Ah Filky, essa roda aqui, sabe? Tu bota ela só que na frente Tu pega outra roda para botar atrás Tá bom Porque essa aqui é a que gira Pessoal, hoje estamos aqui para uma competição de carros Né Filky? Sim Ele já começou Eu já comecei Então, bora lá Vamos pegar nossas coisas aqui Só pegar as coisas do carro, não peguei os blocos para fazer Já peguei Não, eu acho que eu vou mudar de bloco Tu já pegou os teus bancos? Já peguei meus bancos Pega só o motor de diamante que ele é melhor É, motor de diamante que Pronto, e agora nós precisamos pegar, sabe o que? O que? Os blocos Os blocos Já peguei Tu precisa de vidro também, tá inteligente? Eu sei Eu vou pegar aqui o vidro, 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 vidro Oi Filky, quantos vidros? O meu vidro vai ser azul E o teu? Vermelho Ei Tu sabe que teu carro tem que ser em cima das rodas, né? Senão ele não anda assim Não? Não É, agora vamos pegar os materiais Vem aqui em cubos É, construção Vamos pegar, o que vai ser teu carro? O seu que? Vermelho Não Ah, vai ser vermelho Sabe o que vai ser o meu? Azul Não Vai ser branco ou com vermelho? Copiando Não O meu vai ser branco e o seu vai ser vermelho O meu vai ser branco ou com vermelho O céu só vai ser vermelho, entendeu? Entendeu? Entendido Agora vamos botar branco aqui Só que o meu carro não quer fazer Ele não tá querendo Como assim? Assim, aí eu Ele não é pra gente fazer o carro? Uhum Pois é, meu amigo Hoje não tá querendo que eu faça um carro Ele tá fazendo que eu quebrar o mapa Eu já quebrei até o chão aqui sem querer Se tu quebrar o chão Tu não pode quebrar o chão, não? Por quê? Porque senão vai vir o chão quebrar no teu carro também Quanto fazer Eu acho que meu carro ficou muito grande E tu? Tu tá bom? Mas tá bom aqui Eu tô pegando Eu vou pegar uma coisa Uma coisa? Que coisa? Não vou falar Olha Olha o preconceito, menina Tô brincando Eu vou pegar bloco de terra Pra tampar Onde foi o fogo Eu tô arrumando aqui Eu tô fazendo o caminhão Nossa Então ele vai ser potente Esse teu carro Vai ser não? Calinha Sai de dentro da minha roda Por favor Agora vamos botar aqui O chão do carro Colocar aqui o motorzinho dele Que eu vou agora Motor É o motor Bota o motor escondido Que fica mais legal Maluco Bota aqui 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 Fazendo o chão do meu carro Eu vou Eu botei o motor Debaixo do carro Debaixo? Uhum Você é Certeza que o motor de carro É de baixo de carro? Eu tirei É É É mais ou menos Eu tô fazendo meu caminhão É Eu tô espionando seu caminhão Olha Já tá com cara de caminhão Só que não E aí Como é que tá ficando teu? Ele vai ficar bem escondidinho O que? O meu motor Só encontra o meu motor Se entrar debaixo do meu carro Aí encontra Não tem como entrar debaixo do carro não? Eu sei Filque? Por isso que eu disse Que só encontra Se entrar debaixo do carro E aí Filque? Hum Depois nós vamos ver Qual é o carro mais rápido Tu vai entrar no meu Sabe? Com eu dirigindo E tu vai vir no passageiro Uhum Aí depois Tu vai dirigir o teu E eu no passageiro Tá? Uhum Meu vidro é bonito Eu ainda não coloquei os vidro Os vidro Uhum Vidro 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 Vidrinho Vidro Vidro Ô O que? Oi O que? Tira aqui Oi Só vem aqui ver Os bancos aqui do meu carro Vem ver Hum Vem aqui ver Olha Olha como é que é aí Tem um carro cheio de banco Não é que é o dos passageiros E o meu Uhum Pois é Eu tenho carro cheio de banco O meu só vai ter um de passageiro E um de motorista Só pode ter um de motorista Então Oi pessoal Aqui no nosso canal Nós lançamos Eu e o Eu Lancei o rap do Free Fight Se você que não viu Vai lá Pesquisa Kid Gamer Rap do Free Fight Ficou muito legal Não foi Filque? Sim Filque viu E ainda mais Pessoal Foi O primeiro A pessoa Vendo Foi eu Foi E pessoal Antes eu tinha só Seis inscritos Já consegui Foi Oi Menino Não foi Filque? Foi impressionante Passou de mim É Eu não sei Como é que eu vou conseguir Entrar nesse carrão aqui? Qual? Esse carro aqui Tu não precisa botar a porta não Quando tu fizer ele É só tu clicar nele E tu entra Certo? É Eu vou pegar isso aqui Aí eu boto aqui ó Meu caminhão vai ser todo branco O meu é todo vermelho Só com as partes daqui Que tá com outra cor O meu tá ficando legal? Tá ficando top E o meu? E tá bacana também É Só faltou tu botar O teu carro marrom Sabe? E botar verde E vermelho Aí ficava o carro do Bob Esponja Que é um hambúrguer de siri Não Você não sabia não? Não O carro do Bob Esponja é um hambúrguer de siri A verdade não Você não sabia? Não Bota aqui E depois que eu termino Como é que eu faço? Hum? Depois que eu termino Eu clico naquela máquina Não me espera Me espera Me espera Não clica não Não só pra terminar Aí eu vou ficar te esperando Vou dar umas voltinhas Por aí Eu vou Não Eu só vou te ensinar Quando Não Eu quero fazer meu Ah, eu esqueci de uma coisa Do que? Do volante Não precisa de volante Tem que ter volante Pro carro andar Não sei como é que tu vai botar volante Eu já vi o vídeo que o Que ele colocava Conseguia colocar volante aqui dentro Quem? O Rob Newt? Sim Mas é porque ele usou um negocinho de miniatura Que fez Eu não recomendo fazer Porque demora demais Pronto, terminei meu caminhão Agora só falta botar os bancos do motor Então eu não terminei, né? O meu motor, sabe? Ele vai ser escondido Sabe por quê? Por quê? Porque vai ser aqui dentro Dentro do baú do caminhão Bota aqui Bota aqui Aí eu tampo tudo, ó Tampo aqui, tampo aqui Ó Olha Meu caminhão tá bonito, Fiuk? Tá bonito E o meu tá feio, tá? Tá não, tá bacana Só é um carro quadrado Do Minecraft Pronto É o carro monstro Tão vendo? Ele é monstruoso mesmo É tão monstro Que tem até pinhão em cima dele Tu tá de brincadeira comigo, não tá? Eu tava com pinhão em cima dele Isso é o que eu fiz aí Olha que bicho bonitinho O quê? Esse bicho que tá na minha frente Isso é um macaco E se eu tiver no sobrevência Ele te ataca? Eu me livre Então eu vou pegar aqui uma arma Pra matar ele Eu acho que eu terminei meu caminhão Ele ficou bacana, Fiuk? Ficou Ficou bacana Não, atira não Senão quebra os blocos Bora fazer, caminhão? Peraí Cadê? Toma, 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 tiro E por que o teu negócio tá iluminado? Porque eu botei tocha Pode botar tocha não Por que não? Porque senão a tocha vai vir junto no teu carro Pois é Pra vir mesmo Mas não vai deixar ele andar É pra ser os farol Calma aí Tive uma ideia Tu não vai Moço, tu não vai Nunca vai descobrir o que eu vou botar Tenta descobrir Farol Não, descobre tu Será? Botar um farol Sabe o que é? Hum Aquele bloco brilhante Hum Pega a barra Pega a barra Pega a barra Bicho feio Pega a barra Agora eu pego Com o bloco vermelho Vem aqui em cubo Vou pegar esse bloco aqui Pega a barra Pega a barra Nossa, o bicho não pega a barra Pega a barra Pega a barra Alguém botou ovo Vem aqui Eu não botei nada Isso não é ovo não Isso é um bicho Cadê? Deixa eu meter a barra nele Já terminei meu caminhão Agora eu vou fazer ele Como é que faz? Hã? Como é que faz? O carro? É Só tenho que achar minha cabinezinha É do outro lado, não? É Aonde é que tá minha cabine? A minha cabine eu achei já Eu já achei a minha Minha cabinezinha Ah, tá ali Filg Hum Posso te falar uma coisa? Fala Na hora que eu criar meu carro Ele vai aparecer dentro do teu Quer ver? Olha Criei o meu Cadê o carro? Já tô dentro do meu carro E tô dirigindo ele Entra aqui dentro do meu Só clica nele Tá Não Tu tem que fazer o carro primeiro, né? Não, eu tô ali dentro do meu Não é que eu quero criar o meu Tu já criou Cadê? Olha, bugou Tu já tinha criado Deixa eu colocar o meu Tô chubi aqui Pra que ele não Agora anda Sai dele Meu carro aí, ó Meu caminhão azul Tá vendo? Andando aí O que aconteceu com isso? Tá vendo o meu caminhão andando? Peraí Vai caminhão Por que tu não tá andando? Será? Ele tá bugado Ele não anda Tu sabe que ele tá sem roda, né? Tá, tá Eu coloquei roda nele Deve ter bugado Eu passei por cima das câmeras Que nós botamos naquela hora Entra aqui dentro do meu carro, Filque Eu vou dormir Que tá de noite Entra dentro do meu carro, Filque Não, mas eu quero Eu vou dormir Que tá de noite Quando amanhecer Tu entra no meu carro? Entro Tá, eu já tô dormindo Eu vou pegar qualquer cama aqui, ó Já tem a cama lá Lembra que já tinha cama? Eu sei Que eu vou ter logo outro Que é promissível Que é a parede de noite Pessoal Pessoal Olha Olha meu caminhãozão Eu e o Filque Tão andando no caminhãozão aqui, né? Uhum É o que é aquilo ali, né? É um bicho Aquele bicho atrás de nós, a Feia O que que eu vou matar aí? Que eu tô armado aqui Eu tô armado Eu já tenho armado Eu tô em cima Não, entra, entra, entra Eu tava em cima dele O que é esse bicho aqui? Vai atropelar ele? Será que eu atropelo? Desci do carro Tô em cima do carro Tu já Tu caiu? Não Tu entrou? Entrei Tá aqui do lado Vai ficar aí Ah! Ah! O caminhão me atropelou Entra, tá aqui do meu caminhão Sai do meu caminhão Tá bom, sai Pronto Vem Eu tô metendo Eu tô metendo o barulho Entra Eu tô encaixaçado Escutou? Você tá encaixaçado, é, Fiuk? É Encaixaçado E, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Falou! Ah, tchau, pô, Fiuk Tchau! Tô metendo